E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, coisa está muito desiguisada A tela, mas está muito bom para olhar, viu Tela boa, gente, muito boa, viu Gostei, viu Né Gostei dessa tela Gente, bem-vindos a vocês agora Ao canal do Capo Rogério Né Hoje 11 minutos agora Não, 10 Vou fazer 10, tá Para vocês, levinho Levinho, tá Só para não dizer que hoje É quinta-feira De noite Tá Eu ia fazer daí uns minutos Mas o que passou Quando eu estava a gente do Watan agora A gente estava 70 70 Né 70 ainda A gente do Juan Vamos fazer um pouco de 10 minutos Isso aqui que eu levo para vocês, tá A espírita vai se ouvir Tá O Otis e o Ben Estão aqui E hoje nós vamos falar aqui Sobre Os comentários Que o Otis Teve um canal, né Sim Os comentários Vivia xingando o canal do Otis Né E hoje nós vamos contar aqui para vocês Em 10 minutos de vídeo Tá O Otis que vai contar para vocês Né Eu vou ficar certo também aqui E ele vai contar Tá bom E Eu tenho uma declaração para você O Mat O Mat Ele 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 satisfiou o Mat Viu gente Eu sou do dia do Youtube O Mat Eu sou do Amigo Como sempre Tô nem me lembrado Gente Para quem não sabe O Mat Para quem não sabe Ele bombou Viu Ele não passou Ele não passou de ano Viu Não passou Viu Gente para quem vocês não sabem O Zabor está de férias Viu Então Zabor Parabéns por ter passado de ano Aproveita essas férias Aproveita muito o Julho Quando chega dia 3 de Agosto Para acabar esse Coronavírus Pode voltar às aulas de novo Para fazer com seus colegas Viu Pode voltar a abraçar Pode voltar a fazer tudo Tá Mas o Mat Ele Ficou em todas as matérias Gente Por exemplo O problema do Mat Ele é um pouco burro Burro da cabeça Ele é Burro Para dizer que Que ele não é Né Ele não fixa suas tarefas Ele não anexa suas tarefas com o GPA Ele não fez nada Ele rolou Então No final O Matheus dos Pinheiros Né Ele não está Ele não está em casa Ele está na rua Ele falou assim Mas foi para a costa sem máscara Né Então tá Gente Para vocês agora O Matheus Bombodiano Viu Ele não passou Ele ficou de recuperação em todas as matérias Mas por exemplo Disso que eu digo Não é satisfatório disso Né Dão encrenqueira Né O Matheus dos Pinheiros Pensa dele Né E o GoFlox Disso para eu comandar os livros dele Nas aulas dele no sábado Porque o Matheus também não comanda Viu E ele vai só assistir Só isso E eu vou comandar o vídeo E ele vai só assistir Mas o GoFlox Não bate papo com ele Viu Eu falei com o GoFlox Agora ele disse que agora ele vai me responder Viu Acho que ele já me respondeu Ele mandou um áudio E acho que foi de uma hora Tá Um minuto de vídeo dando áudio Tá bom E agora eu vou ver esse áudio Sobre o Matheus Porque ele Não Passou Ele está de recuperação Gente Vamos falar aqui sobre os comentários Vamos enrolar aqui nesse vídeo Tá O Otis vai ficar falando com vocês Eu não sei Ano passado não estive aqui E ele vai falar que eu não sei de nada Tá O Otis Robson e o Ben Robson vai ficar aqui na frente E eu vou ficar aqui com a minha filha Sprinter Aqui na minha caixa E eles vão falar ao respeito dos comentários que chegou O Juan foi processado Quase foi pra polícia Mas o cunhado dele protegeu ele Aconteceu ano passado em julho Eu não sei de nadinha Porque eu não morava aqui Mas tem de conta o Otis Gente é o seguinte É Ben fica aí É É Pica Pau Rogério e Ben E Splinter Splinter e Pica Pau O Ben sabe tudo que ia acontecer Porque ele trabalhou em caminhoneiro Júlio que vem Júlio passado Ele passou de lutar dirigindo caminhão Porque ele trabalhou em caminhoneiro E eu trabalhei em boiadeiro Em boiadeiro Então Vocês aí Tanto que a Pau Rogério Tudo aconteceu Que esses comentários também Pô Eles não estão sendo virtuosos com o outro não Né Mas por exemplo Esses comentários Não tem jeito Não tem satisfação O que está passando O meu canal também Ser exigido O meu canal também Ser visitado Com essas empresas Do demônio Que não serve Para poder ter Esses jogos Que se bloqueiam Imagina as contas Sem que não é uma cara deles De mexer com os que não é uma coisa de vocês Vocês ficam mexendo na conta Para ver se o humano tem menor de idade A criança Que tem que jogar essas coisas Se tem que jogar essas coisas O que tem que jogar essas coisas E tal Se é intruso Então Os comentários também Sejam os maiores Até o Face, até o Message e até o Instagram. Isso é falta de injustiça desses empresários. Falta de injustiça mesmo, injustiça desses empresários. Ficar mexendo nas coisas que é dos outros. Se a gente não fez nada. Então, nos comentários também, é a mesma coisa. Teve um dia, eu acho que aconteceu, eu juro. Um homem, chamado Adriano Silva, comentou o meu comentário xingando. Ele comentou um vídeo meu, mas eu achei que era coisa boa. Mas não. Como ele fez? Ele tenta explicar assim. Ele falou assim. Alguém tirou a camisa de fora desse menino. Mulu, maluco. Ô, Tarja Preta, Tarja Preta. Ele falou desse jeito. Não me engano. E teve um vídeo também que falou. Porque o Juan também se ordena a ficar sozinho com os vídeos dele. Porque ele tava sem camisa no vídeo. Mas o que que ele tem pra ficar sem camisa no vídeo? Não é a casa dele? Então, que sem ser processado esse homem safado com o pilantra do demônio? É ele. Porque ele não serve pra ter que comentado vídeo. Ele não sabe gostar de canal, pra aplicar pro Rogério. Não há ausência. Não goste. Não gosto de canal. Se você não gosta de assistir meus vídeos. Que dane-se. Se você quer xingar pelo menos filho da puta no meu canal. Porque eu já vi um dia xingando filho da puta no meu canal. Escrevendo aquele nome besta. Porque ele vai ter que respeitar. Só porque eu coloquei uma música alta lá. Do trás dos jogos. E xingando aquele nome de filho do McKay. Do McKay então. É ele. Essa cara dele. Essa cara nojenta que ele tem. Faz isso com o meu canal. Um canal que não é desconhecido da minha vida. Da minha vida que eu tenho contado pelo canal. Que o Matt e o Feiticeiro clipei do canal dele. Mas teve umas pessoas que xingaram o canal dele também. E também. Essa é a história de uma coisa que eu recomendaram que eu revi. Peito e Gritaria. Um tal de um site. De uma pessoa. Que comentou as aulas do GoFlox. Radiações Camus. Ano passado. No começo de 2018. Quando o Rostava no Alice. O Peito e Gritaria. Comentou as aulas do GoFlox. Viana Soares das Classe Média. Das aulas dos clássicos. É lixo. Os piores vídeos do mundo. Horrível. Quem é horrível se dane. Se dane sua vida. Dane-se a vida dessas pessoas. Que não sabe gostar de canal. Um outro lá comentou. Eu tinha jogado um jogo de terror. Lá no Papai Noel. Falou assim. Esse canal é um lixo. Até meu que. Até meu que. Eu lembro de tudo. Eu tenho um cérebro super cérebro. De... 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 Não sabe pra assistir canal aqui Vocês comentaram Vocês comentaram da minha banda aqui Vocês comentaram xingando aqui no canal Isso é uma desengane mesmo Eu não to cansado de falar E ainda O sucessor também tem canal também Aquele Adriano Silva que eu vi um dia Ainda quer processar o Juan Processar o Juan também Se alguma coisa A Patrícia que é a tia dele Se a tia xingar aquele homem Vai processar o Juan E se eu ter minha coisa Se eu tiver minha sorte De vocês não ter curtido um canal Se vocês não gostam de canal Que dane-se vocês Vocês não gostam de nada Vocês não querem nada com nada Vocês só querem xingar meu canal Que diabo foi isso aqui Ano passado foi uma desgranita 2018, 2019 Xinga meu canal Fala que meu canal é um lixo Isso é falta de impossibilidade Gente a 11 minutos O vídeo Impossibilidade desses povo Esse povo devia pagar mico na cara deles Pra cima que o meu canal é exemplar O meu canal foi exemplar Pra você xingar aqui meu canal Ok rapaz? O que que meu canal passou então? O tablet do Juan Sansunigaz Do homem Safado daqui Pilanta sem vergonha Tem falado aqui do meu búfalo Eu fiz uma aula Vídeo aula de pintura Ele foi lá e xingou meu canal Búfalo tinha pintado um búfalo O Juan tinha pintado o búfalo E aquele postura daquele homem que foi lá e xingou meu canal Diz que o Juan ficou sem cabeça É mentira dele É mentira dele Ele tá mentindo E sem possibilidade Eu perdo o raio nesse vídeo Eu perdo o raio nesse vídeo aqui Comenta um desgramento desse Se você não sabe ter canal Se você não sabe assistir vídeo Não sabe ter um canal no coração Comente com o amor então Se vocês não estão dizendo sim Se você não quer comentar com o amor Que vá pra miséria então Se você não gosta de canal Se você quer xingar meu canal aqui Se você quer Me botei em creio que venha assim revoltado Meu canal aqui O que você quer ver que tá comigo Mas dá uma encadeia pra perto aqui Se você é louco aqui E o Pedro Cabral Clemente Fez uma injustiça daquele imundo Desgraçado daquele homem lá Tem processo daquele rapaz Que xingou o cara do Juan E o Pedro fez uma militice Ele protegeu o Juan E ensinou a desbloquear E o senhor do Juan Pedro O Pedro fez uma mensagem Desbloqueia aquele homem safado Desbloqueia aquele assassino Que doutros homens Porque ele não presta Vocês não prestem pra comentar com o amor Vocês só comentam pro mal não Xinga meu canal aqui Você não tem respeito com as coisas aqui Não tem respeito com as coisas aqui Vocês não sabem pra ter respeito Se você não tem Se você não tem E assiste com o amor então Assiste com o amor Assiste com o amor então meu canal Xinga meu canal aqui Manda processar pro canal aqui Só assista esse canal então pra vocês verem Essa empresa tem um demônio Essa desgraçada Essa empresa Como que um divida isso no meu canal Desculpa ai viu bem pica paul em splinter Porque em termos de dança disso Uma instância Acha paciência Caralho Gente É pra vocês agora Agora o Otis fez uma reclamação Intitual O canal dele não respeitaram Ficou xingando o canal dele Porque rolou nos sites econômicos do vídeo Andriano Silva Pedro Gritaria e todos que xingaram o canal do Otis Robson Tá E essa espiritualidade também tem que ter respeito também Isso é falta de consciência negra Tem que gostar Você não é obrigado a assistir Você não é obrigado a fazer nada aqui Você só tá assistindo as coisas aqui É ansiedade de te controlar Viu? É ansiedade Não tem nada de ruim em nada Tchau pra vocês galera Eu tô bem falo pra vocês Tchau